Tira, um tirado de aterra Em reduzir, vem conhecendo o mundo inteiro Com a descoberta do papel, atenta a porta Olha, chegou o papel, voa meu corpo correndo Leva, leva, sabe ser meu amor? Largo seu como eu estou Com toda a porta, hoje vem com a vida Eu tô que cor, voa meu corpo correndo Leva, leva, sabe ser meu amor? Largo seu como eu estou Com toda a porta, todo o tempo a vida Eu tô que cor, hoje Hoje, por um sucumbio A juventude se rendeu A terminologia A ser meu amor O processo da evolução Cultura da nova geração E com as redes sociais Surgindo a cultura mundial A organização O meu castelo que brilhar Na minha vida Isso é comunicação Com toda a internet Revolução Eu morro na vida Que sensação O meu castelo que brilhar Na minha vida Isso é comunicação O meu castelo que brilhar O meu castelo que brilhar Quando tocou o seu tapão Eu coloquei uma simpanhia O meu castelo que brilhar E com as redes sociais O meu castelo que brilhar O meu castelo que brilhar E com as redes sociais E com as redes sociais O meu castelo que brilhar E com as redes sociais Eu morro na vida E com as redes sociais Eu morro na vida E com as redes sociais Amor, Amor, Amor Amor, Amor 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 Amém. 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 Sobre a mesma malhão, na vez da porta Hoje eu vou, na vez do amor, me informo como morreu É, galera, essa missão de amor Pra dizer como eu estou Pegando a boa, tudo e tem uma vida Eu vou, na vez do amor, me informo como morreu É, galera, essa missão de amor Pra dizer como eu estou Pegando a boa, tudo e tem uma vida Segura, peruca Eu vou, hoje Hoje O santo vir Ajudando o escritório A tecnologia A segurança O processo da evolução Cultura da nova A geração E com as redes sociais Surgindo A população A outra dimensão O pulo é a internet Revolução Que eu não aguento A sensação O meu castelo A avenida Isso é convidação O pulo é a internet Revolução Que eu não aguento A perda A sensação O meu castelo A avenida Isso é convidação O que eu não aguento Quando tocou o seu amor Não foi nenhuma simbolida Isso é convidado O que eu não aguento 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 A evolução O que eu não aguento Por que eu não aguento Acabou em seu dia, um dia a dia Eu te vi, me engançando o mundo inteiro Todas com perna do papel, a beija foi Mas eu vou me enganar, eu vou me enganar Leva, leva essa mensagem ao bom amor Pra dizer como eu estou, em forma boa, tudo bem tua vida Eu vou me enganar, eu vou me enganar Eu vou me enganar, eu vou me enganar Leva, leva essa mensagem ao bom amor